Secretário, há necessidade de alguma documentação para participar aqui? A Marinha vai estar presente, o senhor falou aí, Corpo de Bombeiros e tal. Quais as exigências para pilotar esses barcos? Olha, a pessoa tem que ter a RAIS, o sistema de aquaviário, que é igual a RAIS, que é mais completa do que a RAIS, que é a questão de sistema de embarcação. Inclusive, dia 15, agora, de agosto, a Marinha vai estar aqui fazendo esse curso. É um curso completo, chama curso de aquaviário. Esse curso é cinco dias, é puxado, é cinco dias de curso, só que a compensação é barato, é R$ 8,00 só a inscrição. Então, o pessoal da Marinha vem dar esse curso, você pode pegar qualquer tipo de embarcação, navio, até se possível, o cara pega, até se conseguir o cara pega. Então, é um curso bem completo e um curso barato, o custo é apenas de R$ 8,00. Esse curso é um curso completo, é um curso de cinco dias, é um curso puxado, mas você já sai com a sua carteira de habilitação para pilotar barcos, qualquer tipo de embarcação dentro do rio. Sim, todas as pessoas que foram participar do Festival de Pesca, o piloto tem que ter a RAIS, tem que ter essa documentação. É exigido que seja igual a carteira de habilitação. Ele tem que estar documentado e está em dia a sua documentação. A partir do dia 15, agora, a Marinha vai estar renovando as RAIS de quem está vencida. E, inclusive, os barcos que não têm documentação, eles vão estar arrumando esses barcos também. É só, nós vamos tirar várias fotos que vamos ter que tirar, colocar, tem que ter a plaquetinha que tem a numeração do barco e leva com um curso pequeno, custo de R$ 40,00 e poucos reais, para você arrumar os seus barcos. Essa é uma oportunidade ímpar que nós estamos atendendo em Joara. É uma única oportunidade que a gente trouxe para cá, esse pessoal da Marinha, e eles estão vindo para cá com todo o seu equipamento para regularizar a situação de pessoas que estão com seus barcos, sem documentação, do seu motor sem documentação, a própria pessoa que está sem habilitação. A habilitação do rio tem que ter. Então, é exigência, a Marinha vai estar em cima, os bombeiros vão estar em cima. E a gente pede à população joarense, é a hora de você documentar, regularizar. A Marinha do Brasil está regularizando toda a situação desses barcos do estado do Mato Grosso agora. Virem para cá para fazer isso aqui. E todos os festivales de pesca, eles estão empenhando sobre isso aí. Vamos aproveitar e regularizar essa situação de vocês. Inscrições para o festival, como é que funciona? A inscrição está sendo feita lá no CATE, lá no CINE, o CINE ali na Praça Central. Nós estamos lá com a equipezinha montada já para poder fazer até as raias que for fazer. Toda a documentação pode chegar lá e procurar lá. O pessoal já está aguardando para vocês fazerem. Já começaram a fazer já, já foi feito várias pessoas, inclusive estão o pessoal lá de fora já ligando e fazendo as suas documentações, as suas inscrições para o festival de pesca. Só ir lá no CATE e fazer conosco lá. Valor? Valor da inscrição, R$ 500, você ganha as três camisetas, as camisetas de mangão, brinda as camisetas de pesca. E arriscada de ganhar R$ 30 mil em primeiro lugar, R$ 20 mil em segundo, R$ 10 mil em terceiro. Depois do sétimo ao décimo, R$ 7,654,321. Tudo em espécie, engenheiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.